Foi muito emocionante, foi um dia assim lindo, colorido e maravilhoso. Tenho a agradecer o convite de Valéria Oliveira, vida longa ao Cores do Nosso Samba. Muito prazeroso participar dessa obra de samba com Valéria Oliveira. O samba é algo assim que levanta a nossa moral, nos dá alegria, está nas veias, está no sangue, está na raça. Para mim é emocionante. Aliás, Valéria me fez uma surpresa que, meu Deus do céu, quase que me matava. Quase derrubou o negão. Como disse a Nalu, tem a vida duradoura esse projeto. Maravilhoso. Valeu, Valéria Oliveira. Participação maravilhosa. Cores do nosso samba, mais uma edição. Um samba bom, um samba que dá muito orgulho em ser patuguá. Venho sempre. Maravilha. Filoso, gente. Essa roda de hoje, a roda mais colorida da cidade. Cores do nosso samba, tive super alegria, super prazer, energia massa da galera. Super indico, super recomendo. Bem, que é bom demais. É um prazer participar dessa roda de samba com a Valéria, que é minha madrinha. Ela cantou meu samba no CD. Então, pô, é fantástico estar com essa rapaziada toda, das rockers, pô. Caras Britas, essa rapaziada zorra. É muito bom. Sempre muito bom. Ela é muito solista com nossas músicas, com nossos sambas. É fantástico. Valéria Oliveira, minha madrinha. Um beijo, garota. É um presente. Eu só posso dizer que estou muito feliz, muito realizada. Eu acho que a gente está chegando onde a gente queria. Que é encontrar um espaço pra gente poder abrir o coração e divulgar o samba portuguá. Pra quem quiser ouvir, nós estamos aqui em continuação. Respeito a todos os artistas, a bola ver ao irmão, de qualquer chão, de qualquer raça. E o povo todo em inovação, por esse dia de graça.